Pessoal, cheguei aqui na casa de piscina agora, fui abrir a porta, mas olha o que eu vi. Tem um papel ali. Eu ainda não peguei pra ler, rapidamente eu peguei a câmera pra começar a gravar. Vamos ver o que que tá escrito. Prepare-se para a noite de terror. Ok, já tenho certeza que é alguma coisa do zap ou do face, mas agora eu fiquei assustado. Prepare-se para a noite de terror. Ok, eu vou entrar na casa e seja o que Deus quiser. Ai meu Deus, tô com medo. Não sei, gente, eu tô nervosa, não sei o que vem pela frente. Tá tudo apagado aqui. Vou fechar a porta. Tá tudo apagado. Caralho, não tá acendendo a luz. Tá tudo apagado. Mas vocês estão com a gente, não tá acendendo a luz, não. Vou dizer o nome disso que desligaram a energia da casa. Ah não, a sala tá ligada aqui. A sala tá ligada. Mas é a luz mais fraquinha daqui. A casa tá toda apagada. Ai meu Deus, que susto esse relógio. Caramba. A casa tá toda apagada. Só a luz aqui. Então seja. Será que tem alguma coisa? Precisa achar alguma coisa? Tô com muito medo. Ai meu Deus do céu. Não liga. Ai meu Deus. Não é possível que eu tenha desligado a energia da casa se a sala tá acesa. Mas o quarto aqui não acende não, gente. Putz grilo. Ah! Meu Deus, gente. Tô aqui no banheiro. Ai galera. Meu Deus do céu. Não sei o que fazer. Essa noite tá sendo de fato uma noite de terror. Aqui na casa de piscina. Sabe? Tem face pra todo cantinho. Face branco ali na sala. Agora o vermelho apareceu ali no quarto. Eu tô sem saber o que fazer, galera. Não sei. Olha. Eu ouvi barulho. Eu ouvi barulho. Pessoal, olha ali. Face preto ali. Olha. Gente. Eu tenho certeza. Que eu ouvi o face preto. Passando ali. E eu vou tomar coragem pra sair desse banheiro e ver o que eu tiver que ver. Vamos lá. A luz ali de fora tá acesa. E a luz da sala, pelo visto, segue acesa. Meu Deus. Tem até uns livros aqui. Umas coisas. Que eu posso pegar. Ó. Se qualquer coisa acontecer. Eu taco uma almofada. Eu não sei por que. As coisas aqui. Tem esse negócio. Que trava. Sabe? Tem bastante coisa aqui. Boa pra eu me defender. Se alguém aparecer, eu jogo esse controle. Tem bastante coisa pra eu me acontecer. Tem esse negócio que estaca também. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora dessa casa agora. Eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. Tchau, tchau.